Questão 79. Tem um bordado aqui, né? Colocando que o sertão é a avó bordando caminhos com linhas coloridas. E aqui eu quero atentar para duas possibilidades de interpretação dessa palavra, né? Sertão como o sertão, o clima, o sertão, né? Ou o sertão, quer dizer, ser muito, né? O que é sertão? É a avó bordando caminhos com linhas coloridas. Então, quando a avó abre possibilidades de vivências para pessoas, para os seus netos, né? A partir da sua... da cor que ela põe no mundo, né? Ou seja, da sua amorosidade, né? Da sua afetividade para com aquela pessoa. Então, a avó é essa, né? Que está cuidando a partir do amor, da afetividade. Não está cuidando porque tem que cuidar. Mas ela é esse grande espaço de acolhimento, né? Quando a gente pensa, geralmente, em vó, a comida de vó. Porque ela faz com amor, né? É diferente de você só cuidar. Cuidar com a afetividade. Então, seria aqui a letra C, né? A definição de sertão descrita no bordado associa esse recorte espacial, então, do sertão com a vivência socioafetiva, né? Em que há uma afetividade forte presente para além do espaço. É uma atitude. Não é só um fundamento do espaço. Beleza? Não tem nada a ver os outros itens aqui, né? Um roteiro turístico, movimentos holísticos, né? Não é uma propaganda para você visitar o sertão. É demarcações territoriais, jogando aqui um pouco para a geografia, interesses econômicos, nada disso. Beleza? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.